Eu tenho que vir pra cá, né, que é a missão do jogo, né, da Divine Beast Porém, eu fui dar uma explorada pelo jogo, mas assim, não avancei nem nada Mas eu acho que nessas regiões onde eu coloquei... Essa aqui eu não sei, acho que isso aqui foi erro meu Acho que isso aqui é um coroque Mas nessas aqui, onde eu marquei Essas três especificamente São locais onde eu acredito que tenha Warm Saflina Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou vir nesse aqui Qual que é o melhor caminho? Porque é longe pra caramba, vamos vir por aqui E aí eu vou tentar chegar nesses lugares Pra ver se a gente acha essa Warm Saflina O lugar que ela mais dá é numa Great Ferry Lá no Deserto Gerudo, perto da Great Ferry No deserto em si você acha muito Mas, gente, não vou no deserto agora O deserto eu vou deixar por último Então vamos ver No deserto, pra quem não sabe O jogo ele é bem fiel a algumas condições climáticas, né E no deserto, a gente sente frio de noite, né? Não sei se todo mundo sabe, né? No deserto, de noite é frio De dia é muito quente Mas de noite é frio Aquilo ali é aquelas Starwish, né? Bom, vamos Pra lá Eu vou descer por aqui Eu até marquei no mapa o local E é... é aqui? É É logo ali na frente Pra dar uma olhada Porque foi um dos locais Os locais onde eu passei Ele apitou Né? Eu não procurei Eu falei Vou deixar pra procurar depois Mas eu vi que ele tava dando uma pitada Então... Porque ele está... É... Esse item está no meu Shakey Slate, né? E aí... A gente vai lá Qual que é a ideia, gente? Eu quero trazer essas lives Na... Nas quartas-feiras A gente vem com... Não só quarta Eu tô querendo trazer outros dias Porque eu tô bem ansioso Eu gostei do jogo É... Trazer o... Chrono Trigger Eu quero zerar ele Eu tô gostando muito Pra quem não viu Quarta-feira a gente começou Acho que a gente tá bem avançado no game Mas eu quero curtir mais Pra aproveitar mais aquele joguinho E aí a gente intercala, né? E eu tô pensando em trazer as lives Também de fim de semana, tá? Mas aí no fim de semana Uma coisinha mais leve Tipo um Mario Kart Alguma coisa mais de boa Até porque eu também quero Começar a jogar alguns jogos online, né? Então... Eu sempre tive muita dificuldade De jogar jogo online Porque eu sou ruim E... Porque eu nunca dei muito certo De jogar com os outros Eu fui uma criança meio chata Não vou mentir, não É uma torre ali Mas eu tô vendo uma shrine É uma shrine, não é? Ou não? Não, é uma shrine Bom, sei lá Tá brilhando estranho Que coisa é essa? Isso aqui Eu não lembro de ter visto aqui Que coisa estranha Ai, coceiro Ele não tava aqui Quando eu passei, né? Porque eu passei aqui de cavalo Ih, off Eu tenho jogado muito Eu tô jogando aquele Hyrule Warriors Ah, é um rolê de flecha Mas eu não entendi Tá, ele tá falando daqui Ele fala quando uma única flecha Atingir É... Mas não é daqui Será que seria de cima? Não, não Aqui também Tem um lado Que provavelmente Uma flecha Passa dentro Desse círculo E aí A canção Ela fala Que quando uma flecha Passar por dentro Dois anéis A shrine Vai aparecer Eu não lembro Dessa shrine Eu acho que eu não cheguei A fazê-la não Esse aqui Esse aqui Eu acho que Eu confesso Que eu acho que Eu não cheguei A fazê-la não Ó, não é esse Opa Tá lá pra baixo? Será? Não O lugar que eu marquei Ele tá pra cá Ele tá bem ali Será que é ali? Deixa eu ver Vamos ver Não, não é aquele ali Porque Ele não vai passar Por dois anéis O cara tem que ser Um lado bem específico Pra conseguir Olha Não acha Será que é aqui? Dali de cima Até a parte ali de baixo Pode ser, né? Vou tentar Não, é esse aqui Por que que não Era pra passar, né? Não, não é Ah, é aqui Já achei É bem aqui Porque aí Eu tenho o ângulo Mas eu acho Que não é desse aqui É lado de baixo E aí eu tenho o ângulo Do Bom, só pode ser isso, né? E a flecha Ela realmente Ela precisa passar Não, é da ali mesmo Mas como que Eu fico ali em cima Porque Nossa, é muito difícil Tá E o duro Não tem nada Aqui, né? Opa Tem ali também Será que é aqui? Pode ser, hein? Não É isso mesmo Eu sabia Que tinha um rolê desse Porque esse Tava até fácil De adivinhar Você só tinha que achar Qual era O círculo Correto Pra Jogar a flecha, né? Beleza Conseguimos aí Essa daqui Eu não fiz Jogando ao normal Jogando Em off, né? Quando eu joguei A primeira vez Faz tempo Que eu joguei Esse jogo, hein? Cara, é muito Aqui perto Porque ele tá Dando Por aqui Será que tá Ali embaixo? Bom Vou Entrar aqui E aí Depois eu olho Lá do outro lado Que é o lugar Que eu quero ir Olhar Pra Pra ver se a gente Pega os itens Pra fazer o upgrade Na roupa de gelo, né? Na roupa do frio, aliás Eu não queria ficar Fazendo combinação Diferente Eu queria Mais tranquilo Eu poderia, né? Aí Esse aqui Mentira Que eu acertei De primeira Gente Eu fiz Mó cagado Eu nem sabia Eu acertei Tá Agora Só por curiosidade Acabou Tá Eu entendi Que acabou Ali o negócio Mas e aquela Plataforma ali Tem alguma coisa Aqui Ah Aqui mesmo Nossa O duro Que eu tô com Inventário Cheio Mesmo Eu ia quebrar Mesmo Vamos lá Deixa eu voltar Aqui na Master Sword Ela já vai quebrar Nossa E agora Ele vai até lá em cima E vai subir E eu vou ter que esperar É Parceiro Ó Mas beleza Eu nunca tinha feito Essa Shrine E acertei Sem querer Eu não vi Que tinha que acertar Os dois Porque eu não olhei Pra baixo Eu deduzi Que tinha que cair Mas não Que eram duas bolas Duas bolinhas Vamos lá Será que eu consigo Eu quero Que ela Aí Era isso que eu queria Eu queria que ela desativasse Porque não tinha muito golpe Pra ela dar E aí ela Desativando Já libera espaço Pra eu poder usar Outro item Eu vou usar Essa lança Vamos lá Mais uma Spirit Orb Então Nem tava Na proposta Fazer isso aqui Porque eu nem sabia Que tinha isso aqui Bom Mais uma aí Pra conta E vamos lá Alguém Deixa eu ver O que que Gente O dia Estranho Que tá hoje Segunda-feira Mais esquisito Não sei Vocês tem assim A sensação De quando você acorda Que o dia tá estranho Ou que alguma Coisa estranha Vai acontecer Hoje eu acordei Com essa sensação A chance De dar ruim É grande Porque tá chovendo Mas eu vou tentar Que não dê Mas pra que isso aconteça Eu vou ter que trocar A roupitia Aí Bom Vamos dar uma olhada Por que que eu tô usando Essa daqui Porque as vezes Aparecem Alguns Ah Barboleta Essas coisas E achei que Slate Se eu não correr Se vocês olharem Ali embaixo Do negócio de temperatura Ah Bem aqui embaixo Ela tá mostrando O barulho Que eu tô fazendo Ó Tá por aqui Resta saber Se é aqui embaixo Se foi onde eu marquei Não Não é aqui embaixo Ou seja Ali ó Ok Não é Ela tá aqui em cima Então Umas árvores Ali no mapa Subi por aqui Vai É Eu acho que é bem aqui Vamos subir Aí a gente Ver se tá Eu confundo Alguns lugares Com Ali ó Nossa E tem várias Coisas aqui Nossa Eu consegui Ó o fraguinho Nossa Tem bastante coisa E não tem só ela não Ó Tem a Electric Electric Saflina Tá Legal E um Coroque Também No fim das contas Acabou me ajudando Vamos lá Liberar mais um Tá Agora Ela parou de apitar Eu vou deixar isso aqui Porque as vezes É bom pra eu saber Né Apesar que Se eu precisar Eu sei que é aqui Agora tem um outro Que eu tinha marcado Que ele tá pra cá Mas eu dou Porque aqui tem um Guardian Tá Tem essa região Aqui Vou fazer o seguinte Seu pó Cabecinha Fica de boa Por aqui Vamos ver o que Que tem pra lá E aí Agora Eu marquei Daquele lado E eu fui lá Só que eu não Explorei tudo Daquele Aquela região Que eu marquei A gente já vê Se tem Nossa Nossa O duro É que eu tô Vou voltar aqui Outro arco Pensar Como que eu vou sair Daqui Se eu Vim aqui Não sei se vai ser Uma saída boa Não Não Eu vou ficar Queimando Ou não Deixa Ah não Tá de boa Será que eu consigo Sair E subir Nisso aqui Agora que eu vi No mapa Parece que é um Caranguejinho Eu acho que dá E aí a gente Sobe Por aqui Porque o lugar Que eu quero ir Ele tá Pra cá Vai lá Vai dar sim Cara Você tá Tostando Né Link Mas tudo bem Ah Vai me falar Que eu cheguei No coroque O coroquinho Bom O caminho Que eu tenho Que ir É bem Pra lá Dá pra ir Daqui Tá Eu acho Que eu vou Mais pra cá Pra ver Se tem Alguma Coisa Ai caramba Beleza Isso aqui Eu já até sei O que que é Eu já tinha Visto A pedrinha Diferente Tá na cara Né Cara Aí Pegar Eu precisava De um Martelo Né Martelo Ia ser uma boa Pra cá Ia ser uma boa Na roda Mas vamos lá Deixa eu ver Se tem alguma Subidinha Pra cá Se tem alguma Coisa Se não tiver Eu já Já aproveito A escalada Eu tinha Vigilou Já achei Que era pedra Não Pedra É né Mas eu achei Que era Aquelas pedras De pedra De pedra Preciosa Vamos lá Vamos lá Esse lugar Não é É exatamente Aqui Como que a gente Já desce Já olha Ali Né Lugarzinho Esse aqui É propício Pra ter um Coroque Excluído Aqui Mas não tem Ó Deve Tá Pra cá Né Ó Eu achava Que ali Ia ter Alguma Coisa Ah Tá em cima Vamos ver Onde que Ela tá Agora Parece Que ela tá Bem nesse rumo Que eu marquei Mesmo Bom Pra baixo Não é Vai ser Por aqui Cadê o morcego Ali Eu tenho umas Plantas Aqui Ah Cadê Ah É Aqui Nossa E é Bem lá Dentro E tá Cheio de Bicho Ali dentro Mas não É Será Será que é Em cima Da pedra E eu Não Vi Vamos ver Mais perto Aqui Não Ele parou De optar Cara Eu não sei Ó Ele tá pitando É pra cá Então Ela deve ser Ali na frente Ó Ué Aqui não é Porque ali cai Cai né Cai Nossa Ali ó Já achei Nossa Vai me falar Que só tem uma Vai me falar Que só tem essa Tá Pelo menos Aqui tem Também A gente já Sabe Que tem E ali é Online Né É Não vou pra lá Agora não Vamos olhar Aqui Nossa Eu sou duro Porque aqui Vai ser Punk Eu sei que tem Uma shrine Acho que é Aqui Ó Eu vou descer Por aqui Vamos ver Tá ali Perto Tipo Não é Tão Dentro Do vulcão Não Não seria Tão Dentro Porque senão Se fosse Dentro Ela ia Acabar A planta Em si Ia Acabar Morrendo Vamos explorar Aqui Como ele já Começa a Pitar Não Ó Tem aquele Caminho Que que é Você Tá Eu vou Eu vou Por aqui Assim Pra ver Se é Algum lugar Pra lá Acho que Tem uma Shrine Aqui Se eu Não tô Ficando Doido Vem Aqui É Que que é Isso Uma Espada Espada Boa Tem Bicho Bicho Tem Nossa Pera Nossa Eu tenho Uma Flecha De Gelo Ai Caramba Eu não vi Que ele tava Com o escudo Ó Pelo menos O escudo Foi de base Esse também Aparentemente Aqui Ah O que que tem ali É uma Basezinha Dos Lisalfos E que Tem alguma Coisa Que não Tem Nada Vamos Subir Por aqui Opa Escondido Vamos Ver Se tá Pra lá Tem Alguma Coisa Pra cá Pronto Problema Resolvido E aí Esse aqui Acabou A lance Eu não quero Não Eu quero Ver se tem Alguma coisa Pra cá Vamos Subir Aqui Eu acho Que a Shrine Que tem Aqui Ela é Da DLC Aqui Eu lembro Ela fica Bem ali Eu não me Engano Ela é Opa Não 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 Ah Lagartinha Era bom Ah Não Ai Aqui Eu tô Com o negócio Desativado Ele não Tá me Localizando As Shrines Ele tá Localizando Só o que Eu pedi Da planta Beleza Se eu conseguir melhorar Pelo menos A peitoral A gente Segue Mais uma Shrine Ah Não Sabia Que fazer Isso Isso Porque Tá aqui Dando a Dica Ótimo Mais um De base Aí Esse aqui É só Sacar a flecha Aí Eu ia pegar Mas não Deu Deixa Ficar tomando Dano Se bem Que eu podia Tomar dano Aqui Ia recuperar Ó Esse aqui Eu acho Que nem Precisava Do Ah não Esse aqui É fácil Ali E aí Pega o Baú Nossa Eu tô Com o inventário Cheio E eu tô Mesmo Ah tá Não Precisava Ficar Gastando Esse Né Quebrar Esse aqui Acho que ele Passa Um pouco Né Passa Pronto Aí vai cair Ali Vai ativar O botão Show Babão Ó Já conseguimos Ali Spirit Orb Nem vi Vou ver Na área Quantas Shrines A gente já Fez Foi Bastante Né Eu não Lembro Quanta São Nesse Jogo Se é 152 Ah Fizemos 54 Shrines Eu não Lembro Se são 152 Se é Menos Se é Mais Bom Agora Eu vou Subir Ali Rapidinho Eu não Lembro Se é Uma Shrine Ou Coroque A gente Sobe Pra Ver Vamos Subir Por Aqui Recupera Sobe De novo Aparentemente Não É Ó Ele Tá pitando O que é isso? É Um Tem uma Ah Será Que é Ali? Tá Primeiro Deixa eu Pegar Esse Coroque Aqui Ele Tá A pedra Tá Bem Aqui Se eu Não Me Engano Ali É Um Coroque E Lá Embaixo É Outro E Aí A 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 Nossa E O bicho Ressurgiu Aqui Quantas Que eu Tô Ah 14 Dá pra Voltar Lá Se eu Quiser Vamos Descer Aqui Rapidinho Vai Será Que é Aqui Que vai Ter Não Não É Aqui Cadê O treco Tá Ali Caramba Não Dá pra Eu Ir Lá Eu Não Consigo Subir Gelo Aqui Óbvio Né Agora Que eu Tô Pensando Óbvio Que não Vou Conseguir Pô Gelo Tá Quente Esse É Ali Não Não É Ou Aqui Não É Também Aqui Dentro Entra Parça Nossa Que bagulho Agora Que eu Lembrei Que eu Tô Com Eu Tô Com WhatsApp Nossa Deixa Só Desligar Aqui Gente WhatsApp Ele Tá Ligado Pra Mim E Aí Eu Tô O O O Peraí Peraí Senão Eu Desativo O Som Sem Querer Esse Aqui Pode Fechar Também Aqui É Só Um Teste Pra Ver Como É Tá Lindo Maravilhoso E Demora Vai Normal Normal Bom Vou Minimizar Aqui Pronto Ai Nossa Senhora Quase Que Deu Rui Ah Vamos Lá Vai Me Falar Que É Bem No Lugar Que Eu Falei Que Eu Não Ia É Bem Lá Mesmo É Onde Tá O Guardia Que Maravilha Pra Deixar A Deixar Feliz Nossa Tá Muito No Rumo Do Guardia O Guardia Tá Bem Aqui Em Cima Ah Ali é Um Coroque Certeza Que É Nenhum Coroque Ele Vem Até Aqui Esse Demônio Tá Bom Até Agora Ele Não Veio Né Agora Eu Não Sei Se Ele Tá Aqui Porque Parou De Capitar Tá Muito Quieto Ó Tem Um Baú Ali Nossa Cara Eu Tô Esquecendo Que É O Outro Botão